Música Estamos aqui na sede do sindicato dos servidores públicos municipais de Orofino, ao lado da Silvana, que é a presidente. Silvana, hoje dia 28 de outubro, dia do servidor público. Este ano você inovou, está fazendo uma comemoração diferente. Fala um pouco pra gente como é que foi essa ideia. Todo ano eu presentei os servidores com alguma lembrança do sindicato pra eles. Esse ano eu procurei fazer algo diferente. Tive um amigo que me deu a ideia de fazer um coquetel, né, pra que a gente comemorasse esse dia. Eu quero aqui aproveitar o momento pra estar parabenizando todos os servidores públicos municipais de Orofino, que sem eles a nossa cidade não seria a cidade que é. Nós dependemos dos servidores em todos os setores, na parte social, na parte econômica, na parte cultural, né. Então, desde do gari até o mais alto graduado, é peça importante, fundamental numa administração pública. Fala pra gente um pouco do trabalho que o sindicato realiza, né, em favor, em pró dos seus associados, que são os servidores públicos. Posso falar aqui pra você com toda certeza que muitos dos nossos pedidos, das nossas reivindicações foram através do diálogo. Tanto com o executivo quanto com o legislativo. O ano passado nós ganhamos na justiça, só que ainda está em Brasília, o processo dos bienios. Foi através desse ganho dos bienios, do processo, já ganho que está em Brasília, só falta descer pra Orofino, que o prefeito colaborou em pagar os bienios do tempo dele. Como ele viu que a justiça deu causa ganha pro sindicato, ele achou melhor já começar a pagar a parte dele. E foi o que ele fez. O que valorizou o servidor no seu salário que estava muito defasado. Mas com o direito que foi reivindicado pelo sindicato. E agora faz um mês, nós tivemos um outro ganho judicial, que é das cestas básicas. O doutor Silvio Rodrigues, que é o advogado da causa, ele já está fazendo os cálculos dessas cestas básicas pra entregar pra juíza pra poder acontecer a execução. O associado aqui do sindicato, quais os benefícios que ele tem? O servidor, ele contribui com 1% do seu salário base para o sindicato. E ele tem contrapartido, o sindicato proporciona pra ele muitos convênios. Com farmácias, com óticas, com dentistas, médicos, laboratórios, janazes, clínicas, né? Com associação comercial, com a faculdade, com a Unip. Assistência jurídica, pessoal, não coletiva, também pode ser usada? Então, nós temos aqui a doutora Beatriz Cleff, que trabalha no nosso jurídico. Às vezes o servidor, ele não é sindicalizado. E ele vem aqui saber, nós não negamos. Por quê? Porque ele é servidor público. Nós só não agimos e procuramos, levamos à frente o caso dele. Agora, quando o servidor é sindicalizado, a doutora Beatriz faz toda a parte jurídica. Fica tudo por conta do sindicato. Nesses processos jurídicos que nós estamos, que nós ganhamos, o servidor sindicalizado, ele vai pagar os honorários para o advogado. Só que quem é sindicalizado vai pagar 5%. E quem não é sindicalizado, 20%. E o mandato da Silvana vai até quando? Até dia 31 de dezembro de 2014. Você é candidato à reeleição ou vai ter mudança? Nós vamos ter a eleição dia 18 de novembro. Eu já formei a minha chapa, estarei concorrendo. E lembrá-los que a chapa, ela só pode ser inscrita com 13 componentes. Então divirtam-se, bebam, bebam, amam à vontade. E não esqueçam na hora de ir embora de levar as suas canecas, que elas são de vocês. E pegar também mais uma lembrancinha que está lá em cima da mesa. Tá bom? Bom divertimento para todos. Presidente, mais um evento de peso, promovido pela Associação Comercial. Que é essa palestra que anualmente vocês fazem, sobre motivação direcionada ao comércio. E também a entrega da premiação da promoção Dia das Crianças. Isso, essa palestra é uma parceria com o SEBRAE, que todos os anos tem nos proporcionado esse evento. Então, acreditamos que vai ser muito bom. O William Calder já esteve aqui anteriormente. É uma pessoa muito capacitada. O pessoal vai aproveitar muito. E também a entrega do prêmio do Dia das Crianças aos vencedores da premiação. Essa palestra, presidente, ela é propositalmente, nessa época do ano, que é uma palestra direcionada ao comércio. É, justamente para motivar ao comércio. E esperamos também que aos contribuintes, para que adquiram seus produtos no comércio da cidade. Nesta noite, além da premiação, vamos ter também uma palestra multifacional. E como ele falou também, Natal Iluminado está chegando. Força total, muito trabalho e vai ser muito bacana esse ano. Esperamos que seja melhor que os anos anteriores. É, sempre tem que ter alguma novidade. O Natal do ano passado já foi muito bom. E esperamos, pelo menos, igualar. E com algumas novidades. Isso, com certeza, terão. Nós estamos contatando o pessoal para decoração e com algumas coisas diferentes. A árvore de Natal vai ter um toque a mais. Então, tem muita coisa nova que esperamos que todos gostem. Bem, pessoal, estou aqui ao lado do William, que é o palestrante da noite, que está trazendo para a gente uma palestra motivacional. Olha, William, quais são os temas, o que vai ser abordado nessa palestra de uma maneira bem sucinta? A gente está chegando em uma época que ela é muito apropriada para vender. Que é a época do Natal. Então, um dos motivos da gente estar fazendo essa palestra, além de motivar as equipes, é mostrar para as pessoas o que nós precisamos fazer e como podemos atuar para vender mais e atender melhor nesse momento. A gente vai ter um volume grande de pessoas procurando o comércio. E entendo eu que se alguém escolhe a minha loja para comprar, acredito que eu posso fazer o melhor para vender mais para essa pessoa. Fala um pouquinho para a gente do William, profissional, palestrante. Como é que é a sua vida? Bom, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineiro também. Eu normalmente faço uma média de 100 palestras por ano. E normalmente em 100% dos estados brasileiros. Então, o bacana dessa profissão é que você tem que... Ela exige que você esteja em constante atualização. Ela exige que você seja sensível para entender as diferenças culturais de estado para estado, cidade para cidade. Para isso que a gente faz um briefing antes. A gente entende um pouquinho quem é que nós vamos encontrar, como é que é o porte do comércio local, quais são as dificuldades que as pessoas e as empresas estão tendo. E a partir do momento que a gente encontra essas informações, a gente linka com todo o conteúdo que a gente traz. No quinto lugar, André Dianete Paulo, que ia chamar o gerente do gesto do supermercado Alvorada para fazer a entrega. Prima, um skate, o 4º carro, a área de um skate. No quarto lugar, Clio Alves de Almeida, que ia chamar o centro de pedido, aproveitado da CAPV. E o prêmio, a gente entrega o prêmio para a fecha. Terceiro lugar, queria chamar o Renato Freitas, aqui da Autopestas Amos de Preitas, para entregar o prêmio a Ana Beatriz Silva da Costa. Uma bicicleta. Quando o segundo lugar vai pedir para o Bolivar que ela vai entregar o prêmio, a Mônica Maria Pereira. Eu queria chamar o José Antônio, representado da Casa da Agricultura, para poder entregar para ele, em primeiro lugar, Igor Adriel Real dos Santos. Vamos iniciar essa palestra e o Ivan está aqui para a apresentação do nosso palestrante William Carlos. Então, que tenham uma noite muito proveitosa aqui e mais uma vez agradeço a presença de todos. Nós, já há alguns anos, fazemos diversas atividades em um fim e sempre com uma presença muito bacana do empresariado, dos funcionários da comunidade de uma forma geral. Esse ano nós tivemos um curso de negociação, um curso de finanças, tivemos o pessoal do projeto ELOS, que faz um diagnóstico em pequenas empresas, um trabalho muito bacana, inclusive com uma participação nessa tecnologia da cidadania. Tivemos também as metas tecnológicas voltadas para o comércio e agora, fechando o ano com essa palestra muito bacana do William Carlos. William Carlos já esteve aqui alguns anos atrás, a gente estava até recolhendo. E assim, foi um sucesso muito grande e trouxemos novamente aqui com essa palestra. Então, motivação através da excelência, inovação e atitude, William Carlos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, cinco anos depois. Quem assistiu a palestra cinco anos atrás, eu espero que vocês percebam o quanto que o mercado vem mudando. Se vocês não percebem isso próprio, a gente não tem lixo o comportamento dos clientes. Vocês têm agora, no final do ano, principalmente o pessoal do comércio, tem uma missão que é, não sei se vocês não davam, mas esse ano a gente trabalhou nove vezes para fazer um resultado de doze. Nós tivemos um carnaval fora de hora, depois do que normalmente acontece. Nós tivemos a Copa do Mundo que falava que ele tinha vendido muito uma Copa. Ele tinha vendido muito, né? Ele veio com muitos caras de pé. Então, tivemos Copa, tivemos carnaval fora de hora e eleição agora. Então, três meses no mínimo, três meses no mínimo que a empresaria sabe que os feriados, de certa forma, acabaram trabalhando. Então, o nosso cliente, em Advents, percebeu que, no final do ano, agora, a gente vai ter que fazer um resultado muito bom. Tem gente que trabalha na empresa, na hora do almoço vai almoçar, por exemplo, o self-service, está na fila do self-service com a comida e descendo além da empresa que paga o salário dela. Entendeu isso? É uma questão de escolha. Você escolheu trabalhar numa empresa, que ele não defenda quem paga a conta. Então, joga pra favor, já passa pra concorrência pra tentar tirar o ponto da gente. Porque é uma questão muito de ética. Imagina, eu estou trabalhando numa empresa e que eu estou lá na fila do self-service botando comida, alguém me perguntei. Pega a fila. Eu quero dar uma inspiração. Mas vai ficar com uma bicha de leu e os perros. Aí a pessoa pergunta, por que você não sai de lá? Porque lá toda equipe de orgulho tem salário, entendeu? Quer ver o negócio? Pega a minha casa de orgulho. Eu estou no supermercado de sábado, fecha, 10 horas da noite. Que horas que eu gosto de fazer compra? Lá para ver se eu for bem de bem. Que isso para as 10 horas da noite? No sábado. Eu vou lá no supermercado, logo dois carrinhos vão para o caixa. Na hora que eu estou chegando perto do caixa, dá pra ler na décima janela de caixa, alguma coisa assim. Mas a praga deve ter que entrar no mercado. Eu vou ver agora. Vim de manhã. Você é fecho com a cabeça. Não tem manhã. Entendeu o negócio? Que hora que aquele ônibus fecha o seu eméreo de novo, sei lá. Ou o eméreo de rua ou o sábado? Que hora que fecha? Uma hora. Aposto com vocês que meio dia e cinco tem porta de agressa baixada. Então tu adora a cliente. Meio dia e meia, bota pra aquilo. E ai que doido meu cliente. Chega pra cima do que ele comprava. Acabou tudo. Só não. A gente não entendeu. Tem mais. Meio que obrigado pela saúde que as tuas negras e o que tu estás aqui. Obrigado.